E com relação a jogar futebol, então quanto que um cara que começa num profissional, num time talvez de Série A, já começa a ganhar? Cara, hoje as coisas estão melhores, né? A garotada tá ganhando bem. Depende muito, porque não são todos, mas tem jogador que sobe profissional aí já ganhando 100 mil, 150 mil. E o que é o mínimo ali? O cara bom tá ganhando 100, 150 mil. E o mínimo assim de um jogador de Série A hoje? Tem jogador de Série A que tá ganhando 5 mil reais. De Série A jogador? De Série A? De time grande? Não, de time grande não. De time pequeno. Mas Série A de estadual, tá? De brasileiro já é diferente. De Série A de brasileiro deve ter jogador aí ganhando, tô chutando, tá? Que eu não tenho essa ideia 100%, mas acredito que tem jogador aí ganhando 15 mil reais jogando na Série A. Então a gente vai jogar fora também, né? Você passou um tempo jogando fora e como que chega esse tipo de proposta pra jogar em outro lugar? Normalmente pelos empresários, né? Pelos empresários porque eles te viram jogar em algum lugar ou tem um jogador que ele levou pra tal país e o jogador te conhece e fala Cara, eu tenho um zagueiro muito bom, mostra o vídeo, o empresário gosta, o empresário mostra pro clube, o clube se interessa. Mas isso lógico que são mercados diferentes, sabe? Mercados em países menores, não é igual uma Premier League, uma La Liga, enfim. Entendeu? Porque esses aí são outras coisas. Porque eles não precisam procurar jogadores escondidos. Entendi. Eles podem comprar os jogadores que estão na televisão. E que países que acostumam a acontecer que, tipo, acaba pegando um jogador mais escondido, assim? Ah, os países menores. A Ásia, né? A Ásia. Tem muito país pequeno aí que, cara, que a gente nem imagina. Eu mesmo quando recebi a proposta da Indonésia, eu falei, mas existe futebol na Indonésia? Olha que loucura. E aí eu comecei a pesquisar e vi que realmente tinha, tinha alguns brasileiros e tal. E aí eu fui pra lá e acabei ficando quase cinco anos, entendeu? E sim, dá pra ganhar um dinheiro legal. Dá. Mas a maioria dos jogadores vão pra lá pra fora pra ganhar. Tem jogador que vai lá pra fora pra ganhar 1.500 dólares, 2.000 dólares. Pra vir em outro país, né? Completamente diferente. Entendeu? Tem jogador que vai lá pra fora pra ganhar pouco, não recebe e ainda volta passando necessidades. Entendeu? E a pessoa acha que simplesmente, ah, não, o jogador foi lá pra fora e tá ganhando muito dinheiro. É a minoria. Entendi. E essa relação que até tu comentou de empresário, como é que é pro cara estar começando a jogar bola agora e aparece um empresário querendo agenciar ele, que acaba sendo algo que tem que tomar cuidado, que rola muito caso de escândalo, que o empresário tava pegando a grana do cara, ou tava acontecendo isso, aquilo, ou não mandou a proposta. Então, a questão de tomar cuidado com isso é por quê? Porque a partir do momento que o empresário tem interesse em você, ou o clube tem interesse em você, eles que vão pagar tudo. O jogador não paga nada. Se você tem interesse em mim, por que eu vou pagar? Pra ir, pra ir. Não faz sentido. A partir do momento que o empresário começa a te pedir dinheiro pra fazer qualquer coisa, pra te profissionalizar, pra te... Sai dessa, porque em algum momento você vai se ferrar, entendeu? Você vai acabar tomando um golpe aí. Porque não existe isso. Porque você é o profissional. Você é o jogador. O cara vai te agenciar e vai pegar uma porcentagem. Não faz sentido você pagar pro cara que já tá pegando uma porcentagem. Exatamente, entendeu? Então, cara, o empresário te pediu dinheiro. Ou ele nem é empresário, ou ele... Na verdade, pra mim é um golpista, porque não faz sentido nenhum empresário pedir dinheiro pra jogador. Na verdade, o empresário tem que dar o dinheiro pro jogador. Tem que buscar dinheiro pro jogador. Ele não tem que tirar do bolso dele, mas ele tem que ir atrás de um clube que queira o jogador pra dar dinheiro pro jogador. E às vezes é aquilo, o jogador tá lá ralando tanto tempo, aí o cara chega com mil promessas, fala, não, mas você vai ter que me pagar isso. E aí, às vezes, na emoção, acaba pensando, ah, meu sonho é esse aqui, ele falou que vai me dar x, y, z, então vou pagar, né? E acaba caindo nesse tipo de coisa. Isso acontecia muito antigamente, né? Porque hoje em dia já tem bastante pessoas que falam sobre isso. Mas antigamente acontecia muito, muito, muito. Porque, realmente, o cara tá ali, e a maioria das vezes acontece com um jogador que tá quase com a idade estourando, né? Ali com 17, 18, que ou ele vira profissional ou ele vai parar de jogar. Então o cara fica naquela, o empresário sabendo que ele tá naquela pressão ali, tem que virar jogador, e vem com uma proposta, pede dinheiro, aí ele fala, pô, eu vou fazer, cara. É a minha chance de mudar a minha vida, mudar a vida da minha família. Faz vaquinha com o vizinho, com os amigos, com todo mundo pra pegar esse dinheiro e dar pro cara. Só que dificilmente isso vai dar certo. Entendi. Então essa idade, mais ou menos, o cara, às vezes, entrou com 10, por exemplo, e aí tá com 17, já tá 7 anos ralando. Já sabe que ou ele vai conseguir ou já vai dar errado, né? E aí vem o cara nisso e já dá ruim. Você aproveita do momento do atleta, né? Porque ele fala, cara, esse cara aí, sabe, ele nunca vai chegar pra um moleque de 13 anos e falar assim, não, me dá dinheiro que eu vou te fazer virar profissional daqui a 5 anos. Não tem como. Ele vai chegar num cara que tá ali um passo do profissional. Ou ele vira ou ele não vira. E aí ele fala. Ele aproveita daquele momento de fragilidade do cara, do desespero, vai fazer essa proposta e o cara vai dar o jeito dele. E é realmente essa idade, então, o dividor de águas, ou o cara vai virar profissional com 17, 18, ou passou, dificilmente vai virar alguma coisa mais. Não, hoje em dia até os 20, eu acho. Porque tem campeonato de base até 20 ainda, né? Então, até os 20. Mas aí, os times começam já a fazer uma limpa, né? Aí com 19 e tal. Já vi, esse cara não tá tão bom assim, então já vão pegar outro aqui. Porque se eu acho que esse jogador não vai virar profissional, não faz sentido eu ter o custo com ele mais um ano se ele não vai virar profissional. Entendeu? Então é muito mais fácil eu apostar num moleque de 17 e botar ele pra jogar no sub-20, porque esse moleque vai virar jogador profissional, entendeu? Por isso que começa já a fazer uma certa limpa. Dificilmente você vai ver um jogador que tá com 20 anos, que os caras não têm essa certeza toda, que vai virar profissional. Só se for uma sorte muito grande. Então, pro cara que quer jogar bola mesmo, já tem que estar preocupado com a idade ali, já tem que dar o máximo nessa época aí pra conseguir já entrar e mandar bala, né? Exatamente. Hoje em dia a gente vê muito jogador se profissionalizando com 16, 17, né? Mas o 18 ali parece que não, mas é um divisor de águas. A gente começa a ver como as pessoas te olham, se realmente tem interesses, se as coisas estão funcionando ou não. E aí você começa a ter, pô, acho que vai dar, acho que não vai dar. Entendeu? É complicado. Essa idade ali é... Começa aquela pressão. Vira profissional ou não vira.